Olá, meus amigos do canal, e esse é mais um review, e hoje eu vou mostrar esse boneco aqui, que é piloto, né, um soldado, piloto com esse jato aéreo, ok? Eu vou mostrar aí pra vocês, se você gosta de reviews, gostou do nosso canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, por favor, que nós estamos rumo aos 100 inscritos. Primeiro a gente tem que chegar aí a 70, pra poder ir avançando, 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 mas vamos lá. Ok. Esse daqui, esse boneco aqui, ele é muito legal, eu gosto bastante dele, eu ganhei ele em 2016, e por que ele é legal? Ele é muito completo, porque ele mexe tudo, ele mexe aqui, ó, a parte aqui do quadril, ele mexe aqui, ó, entende? Aqui, 360, ele mexe o bíceps dos dois lados, e ele mexe quase tudo, a cabeça também. E qual que é o nome dele? Ele é o soldado de Ivank Condor Lush, que eu tinha o, 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 o cartãozinho com o dado dele, não tenho mais, com os dados dele, e ele é de 2016, comprei ele em 2016. Quanto que custou, Loura? Custou aí 40 reais, claro que hoje o preço deve ser o outro, né, eu comprei lá no Extra, na minha cidade não tem mais Extra, o Extinto Extra. Tinha até uns bonequinhos legais lá, e tinha umas coisas legais, algumas coisas que eu tenho na minha coleção vieram lá do Extra, e esse boneco aqui é muito legal. Eu não sei onde é que você encontra ele hoje, mas vou mostrar aqui pra vocês as articulações, ele é articulação aqui no joelho também, ok, tá vendo? Ele dobra o joelho, nos braços, como eu disse, nas pernas, na cabeça, a cabeça não gira até 360, por causa desses dois, desses dedos aqui, aqui, porque praticamente eles servem pra paraquedas, mas não dê nenhum acessório relacionado. Vamos lá, vou pôr aqui o flash pra ficar mais fácil, aí ó. Viu? Ele é lindo, ele tem quantos centímetros, Loura? Tem 10 centímetros, e dá pra se fazer umas posições legais com ele, tá? Porque ele é muito bonito, ok? Pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se inscreve lá no canal do meu amigo Butch.fm, no canal do Loura para Me Vim, meus dois amigos, no canal do Farafa Games, por favor, nos ajude, deixa o like no canal deles, deixa o like no nosso, o link vai estar aí na descrição, pode ter certeza que tá, depois você olha a descrição, aliás, você tem que olhar praticamente a descrição de todos os vídeos, ok? Então, também confira os nossos outros reviews, vou tentar deixar a playlist de reviews aí embaixo, tá bom? Deixa o like, se inscreva, espero que você tenha gostado, e tchau! Tchau!